I try to get the waiter's attention by blinking in Morse code Why I am blinking so much? I've got something in my eye Here, let me get it out No, thank you, I don't wanna die Bonjour, sir was blinking at me, is this because your date is a freak? No, very good then, bon appetit Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha A tropa de cuiaba te envolve na puta E é tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo o dia inteiro E é tufe, tufe, pofe, pofe, vapo, vapo, vapo o dia inteiro Chama que elas ven fazer o... Atrévete a pegarme a mi Ay, si se atrevió No toques a mi hija ¿Yo? Ella, ella fue la que me pegó ¿La estás acusando de peleonera? Ay, nomás le digo que si tiene perros Pues amárdelos ¿Me dijiste perro? Pues al buen entendedor A thousand times I've got no... Giao thét tên em xong giải đành đập đi Giải cho bạn ta ta giải đành đập cho mày coi Giải đành đập dữ chưa Tôi giải dữ lớp quá rồi đó Tôi giải đến mức mà đầu tao là thành Từ là cái đầu hay mái thành đầu cát môi luôn rồi nè Anh ơi Giữa em với anh Ai đem gái hơn? Tao đem gái hơn Tao đem gái hơn Hôm nào dám tranh chức đẹp gái với tao Đẹp gái vô là thiên hà vũ trụ luôn nha Anh ơi nàng ở chuồng hả? Dạ Quân Có mặt quân Dạ được chưa ạ Đây cái quân This is a pen Pen Nhìn mỏ quá anh thấy ghét không? Ghét không ghét không? Ghét không ghét không? Không tôi nhìn Tôi nhìn cái mỏ tôi không thấy ghét thiệt không? Has como que está mít�o bóvnight live oué você terrê главное Ph Hail called pow A ior ни não chão Eu gosto muito, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito muito Eu gosto muito de amanhã, eu gosto muito, eu gosto muito, eu gosto muito Eu gosto muito do 삶, eu gosto muito Eu acho que fiado em tracer, eu já sou o tracer O que é o riddle maker? Eu já sou o riddle maker Eu vou ser bastion, eu não vamos ficar bastion Eu vou ser Winston, eu quero ser Winston Eu posso ser Genji, eu já sou Genji Eu já sou o McRei, eu já sou um McRei Eu tenho uma ideia, eu tenho um já Música 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 Não se quede ressentido, não se pode com o seu, e está perdida o meu Má, dime que vamos fazer, eu aqui te quero comer It's just a cigarette, and it cannot be that bad Honey, don't you love me, and you know it makes me sad It's just a cigarette, like you always used to do I was different then, I don't need them to be cool Oh my Eight is north and west is mouth, I feel like I could never get out, I'm trapped Você é morto, morreu, morreu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você é um animado. 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 Você é um animado.